Salve, salve, moçada do segundo ano. Bom dia. Aqui é o professor Felipe Cavalcante, dessa vez com uma aula de Geografia 2. E a gente vai dar continuidade àquele bloco que nós iniciamos sobre as regiões do Brasil. Começamos lá com a região norte e agora a gente vai em direção à região nordeste. E é bem interessante a gente focar essa região nordeste, a gente retomar alguns aspectos que a gente entende por região. É só relembrar mesmo a título de introdução, nada muito profundo, uma vez que já houve aquela aula de regionalizações do Brasil e como a gente pode fazer esse recorte dos mais variados modos, o que a gente chama de regionalizações. Aqui a gente vai trabalhar de início com a perspectiva da regionalização do IBGE, mas também é importante para a gente aquela ideia dos complexos regionais, uma vez que ele trata mais da perspectiva social e econômica, os complexos geoeconômicos do Brasil. E aí no que se refere a essa região nordeste, nesse primeiro momento nós teremos duas aulas, se eu não me engano, dois módulos sobre a região nordeste. E nesse primeiro momento a gente vai tratar com mais detalhes, vamos enfocar aqui, dar mais ênfase à zona da mata e à região do agreste, essas sub-regiões do nordeste. Então de início é bom a gente retomar a ideia do que significa a região para a geografia e quais as implicações em particular com relação à região nordeste. Uma vez que, diferentemente da região sudeste, por exemplo, que quando a gente fala de Brasil de fora, de um olhar exterior, a região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, eles têm um caráter muito mais universal. Se a gente pega do ponto de vista econômico, a gente sabe que São Paulo é o carro-chefe do Brasil, é uma cidade global, se a gente pensar no estado, é o estado mais importante no que se refere ao PIB e se a gente se refere particularmente à cidade de São Paulo, é onde estão as sedes multinacionais, é onde tem o maior número de voos diários. Se a gente pega até essa questão do coronavírus e as portas de entrada do Brasil, ela se entrou num perfil muito interessante no que se refere à nossa rede urbana, já que a gente também já viu esse assunto, né galera, que foi a partir das grandes metrópoles que estão conectadas com as grandes redes internacionais. Então a gente sabe que esse vírus ele veio de fora, ele é consequência da internacionalização da economia e da globalização, não é isso? Então a gente observa, se vocês têm acompanhado aí, que as grandes metrópoles foram as primeiras impactadas e agora a gente começa a ter um espraiamento para as regiões mais interiores e para as cidades que estão no nível inferior daquela hierarquia urbana. Então se a gente fala de São Paulo, por exemplo, embora São Paulo e Rio de Janeiro são as duas principais metrópoles nacionais, a gente pode dizer até que São Paulo é a nossa mais importante cidade global, vocês já viram esse conceito também, e Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, também é uma cidade global, embora de menor importância. Mas se a gente pega culturalmente, o que acontece? A gente vê que há um forte simbolismo da cidade do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é a cidade mais importante com que se refere a cultura, pelo menos é como eu entendo, né? Então isso se deve desde um processo de transferência da capital do Brasil, né? Já na época da colônia, lá no século XVIII, por conta de uma cidade econômica muito importante que era mineração. E por que isso é importante, galera? Porque a nossa capital pretérita, antes de vir para o Rio de Janeiro, hoje é em Brasília, tá? Mas a nossa primeira capital era em Salvador. Então a gente tem que a economia colonial, ela era fortemente centrada no açúcar e na região nordeste. Então é importante colocar isso, porque o nordeste vai ser conhecido como região das pírdas, tá? Então em certo sentido, a gente tem que, quando a gente fala do Rio de Janeiro, e depois a gente vai ter um outro fenômeno importante que é a transferência da Corte Real, e todo o aparelhamento desse espaço para receber a Corte, a gente vai ter uma forte influência cultural dessa capital que é o Rio de Janeiro. E lembrando que a transferência para Brasília só se dá aí por volta de 1960, tá? Então culturalmente não há dúvida de que o Rio de Janeiro tem uma potência muito grande. Se a gente pensar nos principais símbolos que atraem o estrangeiro para cá, a primeira imagem, eu posso destacar algumas, né? O samba, isso, a apoteose. Eu posso destacar aqui a Praia do Arpoador, por exemplo, a sua beleza, né? Natural, chama muita atenção. Mas antes mesmo até do que a Praia do Arpoador e o samba, né? A apoteose, o samba carioca, que ele é uma referência mundial, nós temos também o Cristo do Redentor, por exemplo, que é um forte geossímbolo. Então eu digo isso, galera, só para a gente colocar o seguinte, às vezes parece que Rio de Janeiro e São Paulo e o Sudeste como um todo, é claro que ele é uma região, a gente vê essas características diferenciadas, tá? Mas nesse certo sentido é como se eles fossem universais. A ponto de a gente ter um jornal nacional, por exemplo, em que o sotaque é predominantemente do carioca, a gente não tem um estranhamento, não é isso? Se a gente ouve algumas das principais lideranças e seus carros-chefes na comunicação, parece que o padrão que o Brasil fala está calado nos valores simbólicos e culturais do Rio de Janeiro, tá? Então isso se coloca aí como se o Sudeste, na verdade, ele não fosse bem uma região, embora seja, a gente sabe que é, tá? E o que é a região para a geografia, galera? É importante falar um pouco desse conceito, porque ele pode, de início, né? É um modo de se dividir um território, tá? Então é como se fosse uma pizza, tá? Um todo, e que a gente faz uma série de recortes de acordo com o critério, tá? E esse todo, ele tem algumas características em comum de acordo com o critério adotado. Então eu posso pegar, quando a gente vê a região amazônica, por exemplo, a gente sabe que o critério que mais chama atenção e todas as regionalizações acabam evidenciando isso, é a questão do domínio daquela floresta exuberante, densa, que é a floresta equatorial amazônica. Então em todas as propostas regionais, seja a região norte, seja o complexo amazônico, seja o bioma amazônico, o que aparece é aquele recorte mais ou menos igual, muito extenso, em que todas as entidades econômicas estão baseadas, a gente tem forte relação com a floresta, seja do extrativismo vegetal, tá? Seja da importância das comunidades indígenas. Então a gente tem ali, claramente, uma região que é mais ou menos homogênea. Então sempre que a gente fala de região, a gente tem essa ideia de características homogêneas e de que ela ocupa uma certa extensão. E pra isso, a gente tem um critério pra estabelecer essa região, tá? Mas galera, a região também pode ser entendida de outro modo, tá? De outros modos, que impactam diretamente sobre o Nordeste. Ela também é um objeto da política, tá? Muito embora a gente não tenha nenhum ente de poder regional, tá? A gente não tem o equivalente ao que seria um prefeito, governador ou um presidente pra uma região. A gente não tem um comando claro político. Mas a própria palavra região, ela deriva do latim de uma palavra que é a regere, que significa reger, como regente de uma orquestra. É aquele que comanda, tá? Então a região, ela serve sim como um instrumento da política. Quando a gente pensa em ver diferenciadamente, tá? A geografia, ela trabalha com diferenciação de áreas. Então pra gente compreender um certo espaço, pra ficar mais fácil o nosso estudo, a gente observa, de acordo com o critério, elementos que são característicos daquela área e a gente chama isso de região, tá? Então a gente tem um território, que é um todo, no exemplo que eu dei de uma pizza, e a região seria o seguinte, de acordo com o meu critério, não importa o tamanho das fatias. Eu estabeleço um critério, seja ele natural ou humano, e de acordo com esse critério, eu vou dividir essa pizza, tá? Algumas fatias podem ser maiores, outras menores, mas qual é o ponto? Se eu somo todas as fatias, eu tenho um todo. Além disso, a região também é uma escala intermediária entre o local e o nacional ou o global, tá? Então a gente tem que, se nós somarmos as cinco macro-regiões do Brasil, do IPGE, a gente tem o Brasil. Como se a nacionalidade fosse a soma de cada uma dessas particularidades, tá? No sentido de que a particularidade é a parte do todo, tá? E no Nordeste é bem interessante isso, galera, porque a própria ideia de se sentir nordestino, tá? De uma ênfase nessa região, ela vem de um objetivo político de elites agrárias. A gente vai trabalhar isso melhor quando a gente for falar da indústria da seca no sertão no nosso próximo capítulo, tá? Mas de todo modo, guarda essa informação aí que ela é importante, tá? Então a gente tem aí que a região Nordeste, ela é historicamente conhecida como região das perdas. Perdas econômicas, tá? Desde lá do século XVIII, quando há transferência da capital, sinalizando isso. Perdas no que se refere à população, tá? Então a gente tem que, historicamente, ela é o núcleo originário da população, da ocupação desse território que depois veio chamado de Brasil, mas a partir aí dos primeiros achados de ouro do século XVIII, começa a ter um forte afluxo populacional, uma emigração, uma saída dessas grandes populações do Nordeste, principalmente em direção ao Sudeste. E daí a gente fala da região das perdas, principalmente as perdas populacionais, demográficas e as perdas econômicas, notadamente quando outras atividades como o ouro, depois o café e posteriormente a indústria, vão fazer com que a região Nordeste seja um pouco menos luminosa, tá? Então, voltando ao ponto que eu estava falando aqui, a região, ela pode ser um instrumento político, tá? Então ela serve como planejamento. Então, muito embora a gente não tenha uma entidade política definida, a gente tem um conjunto de obras que são definidas e são diferenciadas a partir das necessidades e das especificidades daquela determinada região, tá? Então a região, ela é um recurso, a geografia é muito a ideia de se estudar a região, tá? E para isso a gente faz uma diferenciação e uma distribuição dos mais variados fenômenos no espaço geográfico. É nesse sentido também que a região como a gente estende aqui, para finalizar essa introdução, é a ideia de uma síntese dos fatores geográficos, sejam eles humanos, sejam eles naturais. Então, como se apresentasse um painel, um quadro síntese que daria a personalidade daquela região. Então, o que é o Nordeste, tá? Ele não existe naturalmente, ele é assim como os rios, como as montanhas, tá? Ele não é um dado da natureza, ele é uma obra do conhecimento humano, tá? Em particular da geografia e que ele serve para alguma coisa, a região serve a algo, tá? Para a gente diferenciar esse espaço geográfico que é tão amplo, beleza? E aí se a gente pega as duas partes do Brasil, os dois povos que mais tem uma ancoragem, tá? Um lastro no espaço, nessa região, um forte vínculo são os sulistas e os nordestinos, tá? Nós aqui não nos entendemos, por exemplo, como sudestinos, né? A gente não tem uma forte identificação com essa região sudeste. Pelo contrário, até uma forte rivalidade entre Rio de Janeiro e São Paulo. É claro que entre os nordestinos também, se a gente for olhar, em alguns casos há um vínculo mais especial com determinados estados. Mas, de certo modo, a construção de uma identidade nordestina serviu para atrair, por exemplo, investimentos de obras contra a sica. Eu falei que eu vou tratar do nordeste melhor na próxima aula, mas guardem essas informações, tá? Então, se a gente pega nordestinos e sulistas, a gente tem uma forte identidade regional, né? A gente sabe que tem até aqueles estereótipos, né? A gente sabe qual é a música típica do nordeste, tá? Ícones como Luiz Gonzaga, por exemplo, não é isso? A culinária, a literatura de cordel, a gente tem uma série de referências que dá identidade a essa região. E dos sulistas também, quando a gente fala que eles gostam de churrasco, não é isso? A bombaste do gaúcho, chimarrão. Então, a gente tem uma série de símbolos que valem para essas regiões. E se a gente vê isso, galera, como são dois grupos que migraram praticamente para o Brasil inteiro, são povos pioneiros de ocupação, a gente vê muito outras coisas que a gente não vê com relação tanto às populações do norte e do sudeste e do centro-oeste, tá? Que são os centros de tradições. Então, se a gente pega os chamados CTGs, os centros de tradições gaúchas, eles têm um número absurdo em vários lugares do mundo. Perdão, do mundo não, do Brasil, tá? Nas regiões do Brasil. Onde eles migram, vão para outro território em que a cultura é diferente, e eles têm a necessidade de recuperar e rememorar a ideia da terra perdida, da onde eles saíram, e de reviver aquele... no cotidiano, né? Se ligar com aquele espaço que eles estão afastados. Eu costumo dar o exemplo do Brazilian Day, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Que são brasileiros, a gente pega uma identidade maior, que um dia lá em Nova Iorque faz uma festa com atrações brasileiras para matar a saudade do Brasil, se sentir conectado. Muitos imigrantes dos Estados Unidos fazem isso, tá? Se a gente pega na escala nacional, isso acontece com os gaúchos, quando eles montam esses centros de tradições culturais gaúchas, tá? E os nordestinos também têm esses centros. Se a gente pegar aqui, nós que somos do Rio de Janeiro, né? Da região metropolitana, ou conhecemos em algum grau o Rio de Janeiro, aí a gente conhece a Feira dos Paraíbas, cujo nome correto é o Centro de Tradições Nordestinas de Luiz Gonzaga, tá? Em que ali há a música típica, há a culinária típica, onde as pessoas se reúnem ali para reprimorar esse espaço. Isso é esse nordeste que, em certa medida, ele existe, tá? Então, o nosso ponto aqui inicial para discutir o nordeste é esse. A partir de agora, galera, a gente vai para uns slides, e aí eu vou desaparecer aqui do vídeo, para a gente ir pontuando o que é mais importante dessas duas sub-regiões do nordeste, tá? Que a gente vai trabalhar agora nesse capítulo, que é a Zona da Mata, não é isso? E o Agrés. E aí, para o próximo módulo, a gente trabalha o Sertão e o Meio Norte. Então, já notem que, embora a gente veja muitas vezes o nordeste como uma coisa só, geralmente a gente fala, ah, são os piores indicadores econômicos, é uma região fortemente abalada pela seca, mas não, galera. A gente sabe que há muitas diferenças no nordeste, há vários nordestes no nordeste, e isso se deve a outras regiões, que nós chamamos de sub-regiões, porque está dentro de uma macro-região do Brasil, né? Se a gente pega o IBGE, a gente tem as macro-regiões, meso-regiões e micro-regiões, tá? Então, a região é um conceito elástico, ela pode ser muito esticada ou mais reduzida. Tudo depende do nosso todo. Se eu mergulhar no nordeste como um todo a parte, como a gente está fazendo agora, a gente pode identificar novas regiões dentro dele, tá? Então, como eu falei, a região é uma mesoscala, então ela sempre vai estar entre o todo, o global e o local, tá? Então, se a gente fala de sub-regiões do nordeste, qual seria o nosso local, a nossa escala micro? Seria os municípios, tá? Qual seria a nossa escala global? A gente está focando no nordeste, então o nordeste seria o nosso global, tá? Se a gente fala, por exemplo, de América também, tá? Se a gente pega agora uma região muito maior, eu posso falar do Brasil e mais os 11 países da América do Sul com uma região chamada de América do Sul, tá? Aí eu tenho outras duas regiões, América Central e América do Norte. Então, isso só para chamar a atenção de vocês, como que a região é um conceito elástico, tá? Então, nesse caso, como a gente está pensando que o Brasil, e aí agora a gente está indo no nordeste, nós temos a macro-região nordeste e para detalhar um pouco mais essas características, a gente vai trabalhar as sub-regiões do nordeste, beleza? Então, moçada, dando prosseguimento a essa abordagem regional com relação ao nordeste que a gente está prosseguindo aqui, a gente tem que entender essa região, como eu já me referi, como um produto da relação homem-meio, tá? Ou seja, quais são as potencialidades e as restrições que o ambiente natural vai favorecer ou dificultar no que se refere à sua ocupação e o seu desenvolvimento econômico que se dá historicamente. de modo que a gente sabe que o nordeste tem algumas características com relação à localização, a clima, a relevo e a vegetação, isso a gente pega, entende a coisa de modo ambiental, da paisagem natural, dos elementos da paisagem natural, que de acordo com uma técnica que é detida em cada momento histórico, pode facilitar ou dificultar esse desenvolvimento econômico. de modo que o início da colonização vai ser estabelecido a partir dessa franja litorânea do nordeste, que por sua vez vai ter algumas restrições e algumas vantagens. A gente pega a floresta, que é muito densa e de difícil penetração, as árvores muito extensas, muito altas e coladas umas às outras. A gente tem uma grande muralha, uma barreira de relevo que dificulta a interiorização do território. Temos ataques indígenas, não é isso? Os agrupamentos indígenas são entendidos também como sendo parte da natureza, eles vivem na barbárie, não na civilização, e ser um bárbaro ou um selvagem significa aquele que vive ainda conforme os ditames da natureza. Ainda não há aquela perspectiva de que, pela técnica, o homem domina a natureza. Então, as populações indígenas são entendidas como resultado da própria natureza. E aí, há ataques indígenas em uma certa altura. Então, a gente tem restrições, mas nós também temos potencialidades. E sempre quando a gente fala em geografia física, como eu me referi, a gente fala de clima, relevo e vegetação. E a gente fala da própria localização. Se a gente pensa no nordeste, a grande vantagem que ele tem com relação a transportes é a sua proximidade com os grandes centros mundiais de poder econômico. A própria Europa, o ponto do território brasileiro de maior proximidade com essa Europa e com Portugal, que colonizou o Brasil, é exatamente o nordeste. E aí, se a gente pensa no projeto de Portugal, na construção do Império Colonial Português, em um primeiro momento, as atenções não estavam voltadas para o Brasil, e sim para o comércio com as Índias Orientais. Então, o que era interessante aqui no Brasil? Bom, estabelecer trocas comerciais. A gente tinha fortificações, não é isso? Essas chamadas feitorias, em que a gente tinha uma defesa militar e um ponto também para comércio. Então, o primeiro contato com os indígenas foi aquele escambo entre pau-Brasil, tá? As náuseas eram recarregadas de alimentos e água para seguir viagem até o Oriente, tá? Então, a gente tinha uma navegação até que era de cabotagem, de cabo a cabo, parando de porto em porto, de fortificação em fortificação, tá? Então, a gente vai ver que de início essa zona costeira, que a gente chama de zona da mata, era de maior importância. E se a gente observar hoje qual é a região economicamente mais importante do Nordeste e mais integrada não só a economia nacional, mas a economia internacional, é exatamente essa zona da mata, tá? E aí, a gente tem características ambientais que vão favorecer esse desenvolvimento econômico. Quando a gente fala, então, dessa região da zona da mata, nós temos que, climaticamente, é uma região de tipo do clima tropical úmido, tá? Ou tropical oceânico, o que significa que a gente tem temperaturas elevadas ao longo do ano, tá? Não há grandes oscilações entre 20 e 26 graus, mais ou menos, né? Na verdade, em torno de 26 graus. Claro que há variações, o inverno é um pouco mais fresco, mas, de modo geral, a gente tem chuvas abundantes distribuídas ao longo do ano, tá? Nós temos temperaturas altas que favorecem a fotossíntese, então, as plantas têm mais glicose nisso, produzem mais açúcar. E é esse cenário que vai possibilitar, um pouco mais pra frente, o primeiro grande ciclo econômico, que vai dar as bases de como se configura uma economia colonial, tá? Que é o que a gente chama de plantation. Então, resumindo esse caráter da plantation, significa o quê, galera? Que é uma mão de obra escrava, né? Que essa economia é a primária exportadora, então ela está voltada para produzir matérias-primas e para exportar essas matérias-primas, tá? E ela é exercida em latifúndios. Então, latifúndio, escravocrata, para exportação. E tudo isso no sentido de gerar uma dependência econômica da colônia, uma vez que a colônia, ela serve para enriquecer a metrópole. Nisso, a gente vai ter trocas que vão ser duplamente desiguais. Então, se a gente oferta muito a monocultura da cana, né? Se a gente oferta muito açúcar, esse açúcar não está voltado para a produção interna, porque não tem quem produza. A gente só tem uma mão de obra escrava e o escravo não consome, tá? Então, se a gente não tem mercado interno e produz muito açúcar, ele vai ser direcionado para exportação. E como a oferta desse açúcar vai ser absurdamente grande, o preço dele tende a cair. Então, os portugueses conseguem esse açúcar a preço barato, tá? E, por outro lado, eles vendem manufaturados, ainda que haja um pequeno mercado consumidor aqui interno, desses grandes fazendeiros, dos colonos, se a gente só pode comprar de Portugal, pelo pacto colonial, ele vai ser muito mais caro, tá? Então, acontece que essa escravidão, ela favorece a esse regime de rearranjar as bases territoriais. A gente tinha uma territorialidade que era indígena, baseada no uso livre da terra, tá? A terra, ela era comunal, ela pertencia a todos, de modo mais ou menos igualitário, não tinha pré-educação de demarcação de terras, tanto é que Marx chama isso de comunismo primitivo, né? Baseado nos relatos dos povos que vivem na América, desses indígenas. E a gente tem que mudar esse arranjo do território, que era livre, para um território que vai ser cativo, tá? Só pode ter território, só pode ter propriedade quem é livre. E o indígena não é livre porque ele é um selvagem. E o africano, como ele é propriedade, tá? Ele estaria numa hierarquia ainda inferior, porque nem alma ele tem, segundo a lógica católica, então faz sentido a gente adotar esse escravo como mão de obra, beleza? Então a gente vai ver que esse perfil, ele existe, mas é na chamada zona da mata. A zona da mata, ela também se estende para a região sudeste, não é isso? Se a gente ver o plantio, por exemplo, do café, que vai acontecer no século XIX, ele se dá aos mesmos moldes, tá? Se a gente ver a mineração, muito embora seja uma atividade primária, mas não é uma produção agrícola, ela também é baseada nessa mesma escravidão, nesse regime de propriedade. Então, nesse sentido, o Nordeste vai fundar as bases territoriais do Brasil, e por isso que ele tem essa importância histórica, tá? No que se refere à proximidade geográfica, ao início das relações no espaço, como elas se dão, a expropriação do indígena. Então, por isso que o Nordeste tem essa importância com relação à colonização, tá? Mas se a gente pega esse regime de plantação que eu me referi, ele não pode ser estabelecido, por exemplo, no sertão. Então, a gente tem aí uma diferenciação geográfica a vários Nordestes em um, tá? Então, a gente tem contrastes sub-regionais entre a zona da mata, por exemplo, e o Agrestes, tá? Que são aí os dois, as duas sub-regiões que a gente vai se deparar nesse módulo. O transporte também é muito importante, né, galera? Porque é através dele que vai se dar toda a relação de troca de mercadorias, de chegada de africanos, por exemplo, de escoação, de escoar esse açúcar, não é isso? Então, desde a primeira cidade que vai ser fundada aqui, né, quando os portugueses chegam, chegam pelo mar, colocando essa importância dos portos para as transações comerciais, e eles chegam em porto seguro, tá? Então, esse extenso litoral, ele favorece explorar essas vias marítimas. Então, até hoje, a gente tem muita ideia do Nordeste como atraso, né, como região das perdas, que eu já me referi, por conta das perdas econômicas, mas se a gente pega nos transportes e as principais cidades, né, as capitais, como o nome capital diz, é a cidade mais importante, capita significa cabeça, não é isso? Então, a cidade cabeça é a cidade mais importante. De todas as capitais do Nordeste, só a capital do Piauí, tá, Teresina, que não é litorânea. Todas as outras que estão associadas a essa vida no porto, por conta desse regime colonial que se estabelece, beleza? Então, se a gente ver hoje algumas imagens aqui no PowerPoint que eu preparei, mas não estou conseguindo compartilhar, e eu divulgo isso para vocês, mas peço para que vocês atentem aí e me acompanhem na apostila também, para a gente ir desenvolvendo essa diferença entre essas duas sub-regiões, tá? Então, muito embora a gente tenha a imagem de um Nordeste que é atrasado, e geralmente a imagem da Caatinga, não é isso? A gente tem um Nordeste hoje muito fortalecido pelo turismo, tá? Principalmente relacionado às resorts e às praias. A gente tem essa atividade portuária intensa. A gente tem uma cultura ali também dos centros de tradições nordestinos, como já falei, né? Da questão da literatura de cordel, da música sertaneja, do acordeon. Então, a gente tem ali estabelecido uma forte identidade regional, como a gente já conversou, não é isso? Então, galera, quando a gente pega essa sub-regi... ou melhor, a região Nordeste como um todo, a gente tem que ela é colocada como um dos piores índices sociais e econômicos, quando a gente compara com os outros complexos, como o Centro-Sul e o Complexo Amazônico, por exemplo, tá? E aí o que acontece? A gente tem, então, quatro sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, depois a gente vai ver Sertão e Meio Norte, tá? Então, falando de Zona da Mata, galera, a gente tem, além dessa importância da cana-do-açúcar, que ela vai ser estrutural, como eu disse, para a colônia, a gente também tem outras atividades agrícolas importantes, tá? E elas são, de certo modo, subsidiárias a essa centralidade que a cana-de-açúcar tem. Então, por exemplo, o algodão, tá? A produção do algodão não é nem tão expressiva assim, depois ela tem uma importância maior, já no contexto de industrialização inglesa, em que vai demandar por matérias-primas, tá? Então a gente vai começar a exportar essas matérias-primas, sobretudo quando a corte portuguesa se estabelece para o Rio escoltado pela Inglaterra, e a gente vai ter uma forte parceria econômica entre Brasil e Inglaterra, por conta, né, dessa transferência da corte portuguesa tutelada pelos ingleses, tá? Mas em certa medida esse algodão servia para a economia do açúcar na medida que ela confeccionava testes grosseiros para os escravos, tá? E a segunda atividade econômica muito importante, e que vai proceder a uma interiorização até mesmo dessa região nordeste, é o gado, a pecuária, tá? E para que a pecuária servia à economia do açúcar? Primeiro como transporte, não é isso? Então, entre uma fazenda e outra, ou entre a fazenda e as áreas litorâneas, o gado, ele transportava essa produção. Além disso, nas moendas de açúcar, não é isso? Na máquina do engenho, que poderia ser movida por tração do escravo, tá? Mas o gado, o boi, ele tinha muito mais força para poder movimentar aquela moenda e triturar a cana. Então ele também era utilizado como força motriz. E além disso, ele também era utilizado para a alimentação dos escravos, tá? Mas aí, como é que esse gado, então, por que ele não fica na área exatamente dividido com a plantação da cana? Porque senão o gado vai pisotear a cana e acabar com a produção. Então aqui a gente tem uma pecuária extensiva que vai se interiorizando no território, indo nas margens do rio, tá? Porque o gado precisa de água, né? E precisa de uma vegetação ali ciliar, né? Das matas ciliares que tem ao longo dos rios, para se hidratar e se alimentar. Então a gente tem esse gado avançando atrás dos engenhos e indo em direção ao interior do território através de dois rios principais. O rio São Francisco, tá? Que é o rio perene mais importante da região. E ele é perene e atravessa o semiárido, tá? Sem secar, pelo fato de ele nascer numa região muito chuvosa no norte de Minas Gerais, que é a Serra da Canastra. E o segundo grande rio importante é o rio Parnaíba. Então esses dois rios vão ser vetores dessa expansão do gado, tá? Que vai ter essa enorme importância, como eu falei. E se a gente pega depois lá para os anos 1890, quando o Nordeste já é uma região das perdas, né? Já perdeu a sua capital, né? Já não é mais Salvador, teve sua perda política e essa perda política é reflexo de uma perda econômica, aí a gente continua tendo tráficos intraprovincianos de escravos, tá? Então nesse sentido o Nordeste ainda apresenta essa importância econômica na região da Zona da Mata, tá? Galera, outra questão importante com relação à Zona da Mata, quando a gente pensa em economia, é com relação aos seus problemas sociais também, né? Se a gente tem uma fome generalizada no Nordeste, né? Durante muito tempo, até o marco do governo Lula, né? Que foi o primeiro pernambucano, né? O primeiro grande pernambucano de origem operária, que antes teve uma história no campo, ali no Nordeste, o Lula foi o primeiro da classe popular que vem desse lugar, que dá uma atenção em especial com um programa de redistribuição de renda que é o Bolsa Família, e isso significa um forte símbolo de empoderamento dos nordestinos, tá? Então vai ser a partir daí que o Nordeste vai ter um grande boom. Na verdade, não é o Lula que inventa a roda. Desde os anos 60 com a Sudene, a gente já tem essa perspectiva de elites agrárias, como eu falei, de tentar conduzir, né? De angariar recursos para desenvolver a região. Mas, de todo modo, a gente tem aí que, como eu estava falando no contexto histórico anterior, desse fluxo de escravos, né? De compra de escravos por parte do Sudeste, que estava com maior vigor econômico por conta da economia do ouro, em um primeiro momento, depois do café, tá? E, por fim, desse ciclo do café, a própria atividade industrial. Beleza? Então, indo adiante, aí a gente tem o seguinte, galera, quando a gente pensa, então, nas duas regiões opostas que a gente tem de Nordeste, aí a gente tem essa zona da mata e temos o sertão. E o que seria o Agreste? O Agreste, ele seria a zona de transição, tá? Em que vai ter um relevo de planaltos, e são exatamente esses planaltos, essas maiores elevações, que vão explicar o porquê da concentração de chuvas na zona da mata, né? Que tá sotoposta ao litoral. Então, a gente tem um clima que é quente, e porque a gente tem muita massa de água, essa água evapora formando chuvas, mas do outro lado nós não temos. E aí, no livro de vocês, tem um esqueminha, que eu também vou disponibilizar aqui no slide, em que a gente tem a montanha de um lado, o mar do outro. Então, o que acontece? Na vertente que tá voltada pro mar, vai haver formação de nuvens, né? Isso vai ter um vento constante que vai estar espremendo a nuvem contra a sua encosta. E o que acontece a partir daí, galera? A nuvem, ela é pressionada contra a encosta, e ela acaba elevando-se a maiores altitudes. E ao fazê-lo, o que acontece? Quanto mais a gente aumenta a altitude, as temperaturas ficam mais frias, as temperaturas caem. Então, com isso, todo vapor de água vai ser condensado, vai virar estado líquido, tá? Vai acontecer essa transformação, só que a gente só tem a chuva de um lado voltado para o mar, desse lado da vertente, tá? É o que nós chamamos do lado barla-vento. Então, a gente tem a barla-vento, é a zona da mata, tá? E a sota-vento, é o sertão. E essa grande barreira orográfica, tá? Vai ser essa região do Agreste, beleza? E essa região do Agreste, o que acontece com ela, galera? É uma região de pequenas e maiores propriedades, diferentemente da zona da mata, é uma região, portanto, policultura, tá? Que tem toda a agricultura desenvolvida por famílias e com o objetivo de atender as próprias famílias. É aquela agricultura que a gente chama de subexistência. Então, é bem interessante quando a gente olha a questão da fome, por exemplo, e aí para falar de fome no Nordeste, a principal referência é um médico, tá? Que faz um estudo geográfico, ele é considerado geógrafo também, que é Josué de Castro, tá? Ele é um médico geógrafo pernambucano e ele estuda o fenômeno da fome em dois livros, um chamado Geopolítica da Fome e outro A Geopolítica da Fome, tá? Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. E aí ele fala que na zona da mata, qual o perfil da fome, galera? Não é faltar o que comer. A gente tem a maior parte das regiões ali, por conta do latifúndio histórico, né? E ainda havia essa economia primária exportadora, a gente tem uma fome que ele chama de endêmica. O que é isso? A gente não tem a sensação de fome. Nós até nos alimentamos, mas com produtos muito ricos em açúcar e gordura. Então a gente está subnutrido. A gente não tem todas as vitaminas e sais minerais que o organismo exige para que ele funcione corretamente, para que ele funcione bem, tá? Então a gente tem a marca permanente da ausência de certas vitaminas, tá? E aí a gente tem populações anêmicas, por exemplo, com falta de força, tá? Mas elas não passam fome. É uma morte muito mais lenta. E se a gente pega no sertão, o Josué de Castro vai apontar que ali há uma fome que a gente chama de epidêmica, tá? Ou seja, aquela inanição, é realmente não ter o que comer, tá? Pelo fato não só do clima, mas sobretudo também pelo aspecto do latifúndio que existe também no sertão. E onde que é mais melhor equacionada essa questão da terra? É exatamente nessa região do Agreste. Beleza, galera? Então, ó, seguindo em diante, a gente disse então aqui para resumir que a zona da mata é essa faixa litorânea, tá? Em que nós temos uma intensa atividade econômica. Inclusive, a partir do ano 60 com a Sudene, vai haver um processo de desconcentração industrial e as indústrias vão buscar essa mão de obra em massa que está no Nordeste e está concentrada principalmente nessa zona da mata, onde trabalhavam nas grandes agriculturas, por exemplo, do açúcar, tá? E até mesmo mais para frente, como a gente viu na outra geografia, na Geografia 1, no contexto da ditadura militar e com a reativação dos usineiros, né? Do programa do álcool como alternativa ao petróleo. Isso vai aí rescrudecer um certo poder dessa oligarquia da cana-de-açúcar, tá? E com ela vem uma maior exploração do trabalho. Então, de modo geral, a zona da mata é aquela que vai ter, vai ser muito mais bem servida no que se refere a estradas, a portos, a aeroportos. Então, em algumas capitais aí dessa zona litorânea, nós temos voos internacionais, por exemplo, que ligam o Brasil ao exterior. E se a gente vai para a região do Agreste e do Sertão, né? Temos cidades como Juazeiro do Norte, que são muito importantes, por exemplo, Petrolina, tá? Em que a gente tem uma fruticultura irrigada, a gente fala disso melhor na próxima aula, tá? Tem até portos e vias de acesso, mas sempre intermediadas pelo litoral, pela zona da mata, tá? Então, para agora, para agora, interessa para a gente o que? Reconhecer essa zona da mata, tá? Que é uma faixa litorânea e ela é a mais populosa e economicamente mais importante, é para onde as indústrias vão, tá? Então, nós temos todo um processo de desconcentração industrial iniciado pela Sudene, tá? E aí, se nos anos 80 a gente conhece a economia brasileira como sendo década perdida, vai ser nesse momento em que vai haver uma profunda caracterização desse Sudeste como sendo áreas repulsoras à indústria. O terreno urbano é muito caro para se instalar, ele está saturado, muito trânsito, tá? Violência urbana. Então, todo esse terreno que está muito caro e saturado, fora a questão da violência, vai fazer com que as empresas saiam dessas regiões. A Avenida Brasil no Rio de Janeiro é o melhor exemplo disso, tá? E por outro lado, os municípios e os estados do Nordeste vão começar a entrar numa lógica mais neoliberal, sobretudo após o fim do regime militar, em tentar competir com o que a gente chama de guerra fiscal à entrada dessas indústrias. Então, se os anos 80 foram para a gente a década perdida, se a gente olha para a região Nordeste, ela é meio que a contramão disso, tá? Então, ela começa a ter a entrada de certas indústrias, tá? Principalmente na Bahia, o polo petroquímico de Camaçari. Então, a gente tem toda uma indústria da petroquímica, da siderurgia entrando ali, e se a gente tem petroquímica e siderurgia, as automobilistas contam com todo esse setor que vai universalizar a indústria e vai ter aquele papel de complementaridade. Não é isso? Se a gente tem um aço, se a gente tem as autopeças, se a gente tem os combustíveis relacionados ao petróleo que faz o carro andar, a gente tem aí a mobilização e articulação de um espaço mais industrial. Então, a gente vê essa complexificação, essa diversidade da economia do Nordeste. Ela não deixa de ser agrária, ela continua tendo esse setor muito forte da cana-de-açúcar, uma entrada da soja que também se inicia, temos o cacau ali no sul da Bahia, o algodão, mas a gente também tem essa entrada da atividade industrial. E quando a gente olha para o Agreste, a gente vê mais uma economia associada ao setor primário, a pecuária leiteira e a produção de alimentos. E por que pecuária leiteira, galera? Pela própria questão do relevo. Lembra que eu falei lá há pouco tempo atrás, nessa segunda parte do nosso vídeo, que a gente sempre pensa essas regiões como se a natureza estivesse dando algumas cartas, estivesse facilitando ou dificultando certas atividades econômicas. Então, aí uma relação entre homem e meio. Se a gente pensa, então, no relevo acidentado e adotássemos um gato para corte, por exemplo, esse gado criado solto, subindo e descendo o plano alto, ele desenvolveria muitos músculos e a carne seria muito dura. Então, o que acontece? A gente tem uma área acidentada, o gado é mais ou menos solto, não há tanta preocupação com esse rebanho animal. Então, é mais coerente usar esse gado para a produção de leite, para a produção de queijos. Então, o que acontece é essa economia que ela tem o perfil, não de exportação, mas de atender as demandas internas. Primeiro da família e depois ao pequeno comércio local e regional. Então, a Greste tem essa grande característica relacionada às pequenas e médias propriedades. A gente tem um outro tipo de vegetação que também favorece a atividade da pecuária, uma vez que quando a gente sobe a montanha, em maiores altitudes, a gente não tem mais aquela floresta densa. O que nós temos são campos mais rasteiros, tá galera? Então, a gente tem aí, de modo geral, tem um outro mapa que eu estou olhando aqui e eu vou disponibilizar para vocês, em que a gente tem essa pluralidade de atividades econômicas. A gente também tem um turismo sendo muito fortalecido exatamente na zona da mata, associado às praias, aos grandes resorts, tá? E é isso que vai justificar também o maior adensamento da malha de transporte na região litorânea. Então, se a gente olha ainda hoje, desde o passado até agora, tá? A gente tem uma maior concentração da população nessa franja litorânea. A região nordeste como um todo é a segunda mais populosa do Brasil, só perdendo para o sudeste. Lembrando que houve um período ali de industrialização do sudeste, que a gente teve um forte fluxo migratório nordeste-sudeste, o êxodo rural, tá? Entre os anos 50 e 70, 50 a 80, mais ou menos, que é exatamente quando as indústrias começam a voltar, ou melhor, a ir para o nordeste e com isso atraindo essa mão de obra que veio para cá e não encontrou emprego, tá galera? Bom, galera, então acho que a gente cobriu aí os pontos mais importantes com relação a essas duas sub-regiões, tá? Lembrando, então, dessa importância histórica da zona da mata e como ainda hoje é ela que conserva as principais indústrias, tá? E o agrécio muito mais voltado a essas demandas mais diretamente para a população interna, tá? Como uma agricultura e uma pecuária que a gente chama de subsistência. Tranquilo? Galera, é isso. Até a próxima. Um abraço em todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.